Neste momento, o Amazonas tem uma única chance de mudar. E graças a Deus, tem a melhor escolha a ser feita. O ciclo de política suja, de escândalos, prisões e imoralidades está chegando ao fim. E a única pessoa capaz de derrotar de uma só vez, Omar, Arthur e companhia, é o Coronel Menezes. Dia 2, faça a sua melhor escolha. Senador 222. Senador 222.